Um dos templos mais conhecidos da cidade, a Centenária Igreja de São Benedito, está fechada para a reforma, após o desabamento de parte do seu telhado. No momento, nós estamos fazendo a reforma do primeiro projeto aprovado pelo IPHAN, que é a recuperação estrutural das torres, das torres que compõem o edifício da Igreja São Benedito. Nós estamos finalizando a primeira torre. Já tiramos os pináculos, já fizemos o pináculo que caiu, então fizemos toda a base de concreto da torre e nós vamos colocar de volta os pináculos em cima. Então nós estamos realmente trabalhando no primeiro projeto que foi aprovado pelo IPHAN. Várias campanhas estão sendo organizadas pela direção da Igreja e simpatizantes para ajudar na reforma que está orçada em aproximadamente um milhão de reais. No entanto, as doações estão longe do esperado. O nosso papel é uma parte importante que é divulgar essa campanha com o objetivo de arrecadar as doações para a reforma da São Benedito. Então a gente criou a identidade visual da campanha e criando também estratégias para divulgar cada vez mais, atingir mais e mais pessoas para que elas fiquem sabendo dessa campanha da doação e possam participar também. A gente está ainda no iniciozinho, pouco mais de 1% de arrecadação. Então eu acho que as pessoas ainda estão um pouco tímidas, não sei se eu participe, não, mas elas podem perder essa timidez e abraçar mesmo a São Benedito. A Igreja de São Benedito está fechada desde 2016. É o terceiro templo mais antigo da capital piauiense. Foi fundada pelo Frei Serafim de Catânia em 1886. Além de cartão postal, é um patrimônio histórico da humanidade. Frei Chagas explica que existem várias formas de contribuir com a campanha. Temos quatro caminhos. A conta, o carnê, a vaquinha virtual e também a maquininha. E também estamos vendendo camisa. Então, no início do lançamento da campanha, nós abraçamos esses quatro caminhos. Nós estamos trabalhando com todo o empenho para realmente reformar, fazer a reforma, mas nós precisamos realmente de colaboração, nós precisamos de benfeitores que nos ajudem. Você, católico, você realmente que vem aqui, faz a sua doação, mas nós precisamos das grandes empresas de Terezina. Eu acho que está na hora das grandes empresas de Terezina também abraçar esta causa. E fazer realmente a sua doação. Porque a igreja de São Benedito não é só minha, não é só das frades, não é só do bispo, mas é de todos nós. É um patrimônio nosso.